Aconteceu no dia de hoje, 3 de agosto de 2024, um acidente com o ônibus da dupla César Menotti e Fabiano. O ônibus colidiu com um caminhão na BR-262, quando este estava indo para o show. Vamos ler o noticiário para que possamos compreender melhor o que aconteceu. Vamos à leitura. O ônibus da dupla César Menotti e Fabiano colidiu contra um caminhão na madrugada deste sábado, dia 3, na BR-262, entre os municípios de São José do Goiabal e Rio Casca, em Minas Gerais. Apenas Manotti estava no veículo, acompanhado de parte de sua equipe. O show que aconteceria hoje em Castelo, no Espírito Santo, foi cancelado. Segundo a rádio Itatiaia, o trecho do acidente ficou obstruído. A carreta transportava uma carga que excedia o espaço lateral do veículo, o que causou a colisão ao passar pelo ônibus dos artistas. As informações foram confirmadas pelas assessorias de imprensa deles. Na manhã de hoje, 3 do 8, o ônibus da dupla César Menotti e Fabiano se envolveu em um acidente próximo à cidade de Rio Casca, Minas Gerais. A causa ainda será apurada, disseram em nota. Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem, inclusive César Menotti, que viajava junto com a equipe. Em virtude deste acidente, o show que aconteceria hoje em Castelo, Espírito Santo, será adiado e a nova data divulgada em breve. Agradecemos a compreensão e carinho de todos. Completou a assessoria. Nada aconteceu com os artistas. O show será remarcado assim que possível. Eu espero que você tenha gostado deste noticiário, até porque não temos nenhum prejuízo para o artista. Deixe aí o seu comentário e o seu like é muito importante. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Visão Cristã. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E se você não for inscrito, se inscreva no canal.